Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, vai, não vai Xinga morena, cai, não cai Samba morena e me desacata Morena é uma brasa viva, pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda morena, vai, não vai Xinga morena, cai, não cai Samba morena como a remolência Meu coração é um pandeiro Xinga morena, cai, não cai Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando vaidosa, cestrosa, meu coração Morena tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do teu amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau